Acompanhar os detalhes também daquilo que repercutiu pelo Brasil e o mundo no Minuto, J.R. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone nesta quarta-feira com o Papa Francisco. A informação foi confirmada pelo petista no Twitter. Segundo Lula, a ligação serviu para discutir o conflito entre Rússia e Ucrânia e o combate à pobreza. O presidente, que tenta posicionar o Brasil como mediador e estimular um diálogo de paz entre as partes, disse que destacou os esforços de Francisco na defesa da paz no leste europeu. Lula também agradeceu o Papa pelos gestos na defesa da democracia em nosso país nos últimos anos, especialmente após os ataques às sedes dos três poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro. O secretário de Estado americano Antony Blinken comentou nesta quarta-feira um incidente aéreo envolvendo um caça chinês. Em visita à Suécia, o chefe da diplomacia de Washington pediu a Pequim que concorde com uma maior comunicação depois do episódio, após uma negativa do governo asiático para uma reunião entre os secretários de defesa. Um vídeo que teve o sigilo retirado mostra um avião de combate passando à frente da aeronave americana que balança após a turbulência. Segundo o Pentágono, o incidente faz parte de um padrão de conduta da China. O comando Indo-Pacífico disse que outro episódio similar aconteceu em dezembro, forçando o avião americano a realizar manobras evasivas para evitar uma colisão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto